Pra você que não me segue no Insta, mano, corre lá, ó, meu Instagram é esse, JuniorSTY__, mano, corre lá, passa lá, vamos bater 40k, mano, falta pouquinho, ó, só dá ali, mano, ó, vai ter um botãozinho aqui escrito Seguir, aperta Seguir, e é isso, mano, ó, vai lá na minha última foto, ó, é essa aqui, ó, vai lá, vamos bater um K de curtida lá, ó, comenta muito, comenta que veio pelo vídeo, ó, muitos comentários, muitos comentários, e eu vou tá curtindo o seu perfil e vou tá seguindo, demorou, mano? Então vai lá, que dá pra você me mandar mensagenzinha aqui também, ó, vai ter a opção de Seguir aqui, aperta Seguir, fala que veio pelo vídeo, mano, ó, e é isso, só tem esse perfil, mano, JuniorSTY__, corre lá, mano, já vai, já, aqui tem tudo que eu posto aqui, mano, postei perguntinha, postei festival noturno pra vocês aí, ó, 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 muita coisa, ó, ó, dia a dia aí, ó, esquece, vai lá e manda essa perguntinha pra mim também, ó, vou tá respondendo aqui, ó, mandem aí, esqueça, Passa lá que vai cair um pipa na sua casa Você é fraco, Jão, você é fraco Três Vou tirar seu hat-trick agora, rapaz Então eu quero ver, rapaziada Tá com o que? Tá com o Serol? Segura aqui Ah, não, mano Rapaziada, o Dica tá com o Serol, mano, a Alemão tá com a linha rosa ainda Aí, você tá ligado que a rosa é boa, né? Então eu quero ver, então, mano, ó, comenta aí, rapaziada Se vocês preferem o Serol ou o Chilena, mano, eu prefiro o Chilena, tá ligado? Sou muito fã de o Serol Eu prefiro o Chilena, rapaziada Então vambora Vambora, vai mandar a busca lá, hein? E vamos começando mais o vídeo, rapaziada Tá iniciando mais o vídeo no canal Já vai deixando muito like aí, se inscreve Tô com a Alemão aí, rapaziada O bichão colou aí, falou que queria soltar uns pipa Então ela vai soltar, tá ligado? Você tem que tomar na mão, né, viado? Ah, não, tem que tomar na mão Então vamos embora, rapaziada Vamos soltar uns pipa hoje aí, mano Tô com o outro aqui, se ele tomar relo já vai subir Ali tem um pra cortar, eu acho, ali, hein? Vou subir aqui, vou segurar aqui pra você, mano Demorou? Olha o peixinho roxo dele ali Pode ir pra, mas pode ir pra ele Ela vai cortar, ela vai cortar ele tudo Aí, tá subindo, hein, rapaziada Tá subindo, hein? Foi, meu irmão, foi! Foi nada Dá aí pra eu levar de novo Rapaziada, vou ajudar ele a subir, mano, ó Esqueça tudo Daqui tá batendo vácuo, sei lá Tá pegando vento Vambora, rapaziada Vambora, mano Tem os peixão ali pra laçar, ó Tem três no alto pra cortar Tem o pipão O denta E o da igrejinha Vamos ver, vamos ver, mano Comenta aí se acho que o Alemão vai cortar, tá ligado? Vai Agora foi, rapaziada Já era, filho Esqueça tudo, filho Tem outra aqui já na resposta Que já pra ele também, ó Tem que meter ali, Alemão Ó, o do Alemão tá no alto, rapaziada Vocês acham que ele vai cortar, mano? Comenta muito aí Roxinho da maldade Roxinho tá como, hein? Amarelinho aqui tá como Querendo subir também Vou deixar ele aqui na sombra Aqui, ó Pra ele não ficar com a mão Muito envergada Mete linha, Alemão Mete linha, Alemão Esqueça tudo, filho Ó, vamos mandar a busca no Deca ali, ó Tem o da igrejinha também Mano, o que você achar melhor, João? Qual que você acha melhor? Não, não dá igrejinha Não dá igrejinha? Tomando a busca no da igrejinha, mano Mas é melhor ir no Deca, João É melhor ir no Deca, viado Que o Deca já tava querendo já vir Ó lá, tem dois ali, rapaziada Mas mete linha, pô Vamos esperar o Alemão descarregar, rapaziada Ficar no esquema pra gente tá laçando Ó o Alemão, loucão Ó o do Deca aí Cuidado aí, viado Da igrejinha dá pra você enguiçar, hein Descarrega mais, Alemão Aí você pega o do Deca na mão, viado Acabou o vento também, rapaziada Enguiçou nós, mano É isso, mano Vamos ver se sobe mais algum aí Porque os dois abaixaram, tá ligado Vamos ver se vai subir pra gente tá laçando, mano Esqueça tudo, velho O vento de sonho não tem mais nenhum pra você laçar, mano Esperar subir Até tirou o chinelo aqui, rapaziada Falou que até suou agora O bichão vai fazer o que vai arregaçar, filho Ó, dele pegar a forcinha Do Deca tá no alto também Mete linha, Alemão Fica pra lá dele, Alemão O bagulho é o quê? Você vai fazer o quê? Fazer a volta e arrastar? É, esse perto da igrejinha aí, rapaz Vai no Deca mesmo Pegou não, viado? Caramba, rapaziada Não pegou, mano Que zica, velho Eu achei que ia pegar Jura pra vocês que ia pegar, rapaziada Mas vambora, mano Então o sinal que você se pegar ali Você vai ter gastilante, provavelmente Vai ter que meter mais linha, então E ficar esperto com o da igrejinha, mano Eu já tô pra lá Tá, nada Você tá pra cá, mano Bem pra cá ainda O que é que tá gritando aí? Olha, Alemão Olha, Alemão Aquele fazia a volta Posso arrastar isso da igrejinha já? Também pode se quiser, mano Aí, volta no Deca agora Horrível, horrível Pegou não O bagulho é tu fazer o quê? Meterinho com o Deca mesmo Não vai ter jeito Senão você vai se enguiçar Acabou, vem de novo Tapete Descarrega mais, viado Senão você não vai conseguir laçar, não Vambora, vambora, vambora Será o verso chilena, rapaziada Vento mudou, foi? Agora, agora, agora Agora, agora, agora Fiz a volta no Deca Tomou Eco Nossa Aí, já parou ainda Caramba, rapaziada Um a zero pro Deca, tá ligado? Deca vir Mano, o serialzinho dele também tá bom, rapaziada Depois eu vou mostrar o serial dele lá pra vocês Bicho tá com Caramba, deu outro Mano, se existiu, hein, viado Olha lá, mano Vai subir o amarelinho pra tentar virar Então vamos, rapaziada Bom, é o seguinte Alemão tomou o primeiro relo Vai subir o amarelo, mano Pra ver se consegue cortar alguém Já a gente volta, mano É, zicou, hein, mano Zicou, hein Acho que foi estirante Você entregou esse par Vamos ver, mano Vamos subir o amarelinho Dá, hein, rapaziada Rapaziada, o alemão falou Que esse aí tá nota 10 Esse aí, ó Eu arrumei esse aí Ele tinha arrumado o roxo E agora ele falou que vai Mano, tem que cortar pelo menos umzinho Alemão Pra não ficar feio, hein, mano Mano, vou cortar o da igrejinha Vai cortar o da igrejinha Então eu quero ver, mano Agora até o Deca Bateu Vamos lá, vai lá Falou que se o Deca vim Vai pedir que essa daqui É a dente de tubarão Vai pedir que essa daqui É a dente de tubarão Esqueça tudo, mano Lembrando aí, rapaziada Você que quer fechar uma parceria, mano Aproveita, tá ligado Mano, o tempo tá bom aí Pra fechar uma parceria Chama a nós, rapaziada Vamos fechar uma parceria de linha De pipa Seja o que for, tá ligado Chama a nós lá no Insta E o couro come, mano Tá ligado, rapaziada Ó Na tabezão de linha aí Já acabou a roca, mano Essa roca eu ganhei do parceiro meu Tá ligado Essa da Peppa Pig aí Ô Alemão Ganhei do parceiro meu, pô Seis mil essa daí Foi, veio Tem nada Acabou ontem, pô Último técnico que teve Dela é essa daí, ó E a linha era boa, pô Se é que você deu zica Tá ligado Entregou os tirantão Mas vambora, mano Vai subir outro aí Eu acho zica, provavelmente E eu quero verrelo, tá ligado Pô, os caras tá falando Que você tá sumidão, hein Alemão Tá trampando, mano Tô não, pô Eu olho o meu irmão Aí eu só saio O dia de final de semana E às vezes eu nem encosto aqui Ah, pode crer, mano Demorou Eu vou voltar a encostar aqui, pô Tem que encostar, pô Eu vi lá nos comentários Cadê o Alemão? Cadê o Alemão? O Alemão, o Alemão some, pô O Alemão é parecendo o Batman Fiquei cansado, mano Mas é isso Vambora, rapaziada Vamos ver se sobe mais algum aí O Alemão já tá no esquema já Filhando até a mão O bicho não tá fraco não, hein, rapaziada Filhando até a mão Tá com a minha linha aí, ó E vambora, fi Rapaziada, o Alemão vai lá Mandar a busca, ó Subiu uma raia dali gigante Vambora, rapaziada Mano, acho que é de um metro Aquela raia se pava Olha, os caras aqui, ó Aonde? Da igrejinha é horrível, viado Os moleques é choca demais ali Tá junto com o meu Então Ó o bichão O bichão vai mesmo, rapaziada Tá nem aí, ó Só pra ver se ele Bicho é doido, moleque, rapaziada Vambora, fi, ó Alemãozada aí Falou que vai querer cortar Que vai querer se traçalhar a raia Vamos ver se é tudo isso aí mesmo Bicho é cansado, hein, mano Um muxinha na minha mão Um muxa, um muxa na sua mão Mano, tem um monte de muxa lá, já No próximo vídeo eu vou te arrumar um muxa, então Quero ver se você é o brabo Olha lá, olha aí, irmão Olha aí, irmão, vai, bicho Bicho é doido, ó Quer cortar a raia na mão, ó Olha a raia te levantando aí, vai Sai, Dequinha, sai Tiaguinho, se ele pega Bora ver, bora ver, rapaziada Cuidado aí com o meu pescoço aí, rapaziada Vai tá mudando Olha lá, o bichão vai, o bichão vai Olha a raia, olha a raia aí, olha a raia aí, olha Pegou estilante de novo, vai Pegou? Sai daí, viado, sai daí A raia tá vindo, viado, aí cheguei, agora Quero ver, quero ver Deixa eu sair daqui, vai acabar cortando meu boneco Cortou? Ah, não, achei que já cortaram a raia suspendendo ele, rapaziada Tá difícil ali, rapaziada, pra descarregar, mano Sem vento, tá ligado? Volta onde vem aqui já O vento tá querendo mudar pra baixo, mano, ó Alemão tá descarregando, rapaziada Vamos ver, mano Agora dá, agora dá, alemão Pra descer na mão ali, hein Dá não? Dá, olha lá Cansado, cansado, alemão é cansado demais, rapaziada Ó, aí embaixo ali, a raia foi ali, ele não é Agora, agora, alemão Bora, bora, vamos ver, rapaziada Vai descer, alemão, vai descer? Vamos ver, rapaziada Ele vai descer, ó A raia tá ali, ó O peixão dele é amarelo lá Desce, 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 desce Desceu, desceu, rapaziada Pegou, não? Deixa ele botando a alemão Tá na linha, rapaziada Tá na linha Raia contra raia, cara O peixão da alemão só ficou uma fitinha, mano O cara arregaçou a beola do dele Deixa ele, irmão Tá enguiçado aí, hein Agora, alemão, agora, alemão Quer rodar e dar o trancão Olha lá, olha lá, bagacira, rapaziada Olha lá, bagacira Mano, a alemão é muito choca, velho Dá não, rapaziada Dá não Cê é louco Quem? Tava Vai tirar, alemão É, rapaziada Vou tá ficando por aqui O da alemão acabou enguiçando lá no vio, ó Mas tá suave, pô Depois eu te arrumo um murcho lá Pra ver se cê é bom no relo Demorou? Então é isso, rapaziada Tá ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreve aqui, sim, pra fortalecer Pega no Insta lá E é nóis Tamo junto Forte abraço Falou